2020 foi um ano que finalmente chegou a Disney Plus no Brasil em 17 de novembro então estamos aqui na metade de dezembro basicamente um mês em que esse serviço está disponível ele já veio com alguns filmes originais que já vieram quando assim que ele estreou e outros que estão estreando desde que chegou aqui no Brasil eu trouxe uma dica de cinco para você ver vou começar com a primeira e não vou falar muito pouco porque eu já tenho vídeo dela e eu falei dela no vídeo do ano de passado que é time fiasco rapidinho é divertido é engraçado é muito bem sacado comicamente e toda a família vai gostar recomendo outro é Noel agora nessa época de Natal Noel é um filme muito bonitinhos sobre o cerne do que deveria ser o sentimento de Natal para todo mundo e que tudo bem tradições se adaptarem aos novos tempos as coisas precisam avançar evoluir então consegue dar um comentário sobre isso no filme muito bobinho adorável cheio de clima natalino e com a ótima da Ana Kendrick talvez você esteja escutando um tum-dum-dum é só o vizinho treinando baixo fazer o que outro filme bobo que eu trago aqui que eu gostei bastante é Fada Madrinha que estreou também agora em dezembro não é um filme de Natal mas se passa no Natal então tem esse climazinho de Natalino também que é bem gostoso para conquistar o seu coraçãozinho mas é a história de uma fada madrinha que tenta ajudar uma mulher a alcançar o seu feliz para sempre só que essa fada madrinha vem com toda aquela carga de a fada madrinha clássica de vou te ajudar a achar um namorado e você vai ser feliz para sempre e quando chega no mundo real as coisas não são bem assim né a moça que ela tenta ajudar está extremamente sobrecarregada tentando ser mãe e filha e está lidando com uma perda no passado dela muito difícil não é dramão tá é bem levinho filme e é muito divertido ainda mais porque a Jillian Bell que é a fada é muito engraçado terceiro filme da lista é Black Skin o filme da Beyoncé sobre um álbum conceitual que ela fez baseado em elementos de O Rei Leão que ela gostou tanto e é um festival de simbolismo sobre a história dos negros no mundo das injustiças que eles sofreram e uma tentativa de resgatar essa cultura que foi simplesmente muito apagada da terra pelos responsáveis pelo sofrimento desse povo e é cheio de música pop boa a Beyoncé realmente uma artista muito acima da média e por último para mim o melhor filme dessa lista é Togo também tem vídeo aqui no canal é um filme que conta a história real de um cara que tinha um tipo de cachorros de trenó e ele precisa no Alasca fazer uma viagem para buscar remédio numa cidade e levar para a cidade dele porque estava tendo um surto de difiteria e tinha muita gente morrendo e essa viagem teve que ser no meio de uma tempestade foi muito perigosa mas o que você tem parece aquela história simples e básica de um homem um cachorro desenvolvendo uma amizade mas é tão bem feita é difícil não se emocionar a história principal é muito impressionante e o filme é muito bem dirigido também empolga é o melhor filme dessa lista para mim é o que eu mais gosto recomendo muito Togo e essas são minhas dicas de filmes originais da Disney Plus você tem alguma dica para dar para gente comenta ali curte aí para continuar dando passos nerds e não deixem de se inscrever aqui